Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Pessoal, hoje eu estou trazendo uma oportunidade de renda extra diferente do Bitcoin, né galera? Mais que, na minha opinião, para você que não tem zero reais, está liso aí, não tem nada para investir para conseguir obter uma renda extra para a internet. Pessoal, sem dúvida, uma das melhores formas é respondendo pesquisa, pessoal. Pode parecer chato no início, mas quando você começa a ver os resultados, você vai até gostando. E ultimamente, muitos sites de pesquisas, eles estão com uns questionários legais, né pessoal? Não estão maçantes, entendeu? Coisas assim do cotidiano que a gente mesmo lida com isso. Negócio de compra do supermercado, filmes, aplicativos, como o Uber, essas coisas assim. As pesquisas assim legais, dá para você fazer, entendeu? Não ficar tão cansado. Não é aquela coisa que é fora da nossa realidade, entendeu galera? Do pessoal em geral. Então pessoal, vou apresentar para você dois sites que eu utilizo, entendeu? Eu não utilizo com frequência, né pessoal? Quando eu tenho tempo, eu faço. Um deles já é meio conhecido aí da galera que pode fazer pesquisa, é o Survey Rewards, né pessoal? Paga direitinho, ó. Tenho prova de pagamento no... Retiradas que eu fiz. Demora um pouquinho bater no Paypal, né pessoal? Fiz dia 9, agora uma retirada de... Na verdade, são 10 centavos de dólar que eu deixei lá, né? Aí tirei 1,90 de dólar. Ó, já recebi um pagamento de 2,28 dólares, né? O dólar está cotado quanto, pessoal? Vamos ver aqui quanto é que está o dólar. Acho que está 4 reais, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já fica no Bitcoin aqui. Vamos ver o que é que está o dólar. Dólar hoje. Então pessoal, o dólar está valendo 4,05 reais. Então olha só. Com uma pesquisa só. Ó, já o pagamento bateu no Paypal direitinho deles, ó. Dia 29 de maio, entendeu? O pagamento do SuperRude. Então galera, olha só. Vamos fazer uma estatística aí. Você fazendo uma... Duas pesquisazinhas que você... Você conseguindo ganhar, galera. Olha só. É... Mínimo de 2 dólares por... Por dia, galera. Vamos aumentar um pouquinho para esse limite. Tipo, a 4 dólares, galera. Olha só. 4 dólares vezes 4, 16 reais. Vezes 30, galera. Vou fazer uma continha aqui que eu não sou muito bom de matemática não, pessoal. Ó, digamos que você conseguir 4 não é difícil, pessoal. Não é difícil, entendeu? Você tem que ter disciplina, né, galera? No começo, pessoal, vai ser muito reprovada nas pesquisas. É que eles estão querendo conhecer o seu perfil. Mas com o passar do tempo você vai conseguindo ser mais aprovados. Então o que eu falei. 4 dólares. 4 vezes 4, 16, né? 16 reais por dia. Vezes 30 por dias do mês. Pô, galera. Pera aí, 480 reais de renda extra não tá bom, não? Só com pesquisa, pessoal. Dá uma força legal no orçamento aí da galera aí. Entendeu? Eu acho uma boa opção aí pra você que tá procurando uma renda extra na internet aí e não ficar perdendo tempo. Então, pessoal, aqui... Esses dois sites, né? Subreel, você vai se cadastrar. Eu vou deixar o link na descrição aí. Você também ganha indicando pessoas. Acho que é 3 dólares por aí. Vai aparecer aqui, eu comprei essa pesquisa. Às vezes o site dá uma bugada, pessoal. Aí você tem que voltar, fechar o navegador, abrir de novo, entendeu? Às vezes ele fica dando uma bugada, ele não abre a pesquisa, entendeu? Vamos ver se vai abrir aqui agora. Acho que agora vai abrir. Ó, aí ele começa a verificar a pesquisa, ó. Pra ver se você tem o perfil. Ó, já cabrou uma pra mim aqui. Quando não tem perfil, às vezes nem abre direto, galera. Ó, qual sua renda familiar, entendeu? Então, galera, eu vou deixar umas dicas. Outro site que eu vou mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui vai aparecer o questionário, eu vou responder depois aqui do vídeo aqui. Outro também que tá... É... Pô, pessoal, tô conseguindo todo dia, eu tô conseguindo fazer três pesquisas nesse site aqui. Você opina, entendeu? Muito bom, galera. O único porém dele, ele só te paga quando você fizer, ó. Mil e... Acho que são mil e quinhentos. Ó, quando você fizer... Mil e quinhentos pontos, você pode resgatar 65 reais no Paypal ou na loja americana. Aquele negócio de gift card, né? Gift card, não mais muito disso, não. É Paypal, galera. Dinheiro é Paypal. Mil e quinhentos. Eu já tô com dois e 65, pessoal. Nem é todo dia. Eu tô umas duas vezes aqui pra fazer. Ó, pesquisas que não são muito demoradas. Esse não tem problema de afiliado, não, galera. Pesquisas que são muito... Não são muito demoradas. É de 15 minutos, 20 minutos. Você faz, é tranquilão. Vai tomando café aí, fazendo pesquisa. Ó, já tô com 265, pessoal. Não é tão difícil conseguir mil e quinhentos pontos e 65 reais aqui, não. Fendeu? Você quer dizer, você fazer... Ó, fui aprovado. Acabei de fazer um agora a pouco de fazer o vídeo aqui. Fui aprovado, já ganhei 25 pontos, entendeu? Já totalizou aqui. Eu tava com 200 e... 220, sei lá, aqui. Então, galera, isso aqui eu tô trazendo esses dois sites de pesquisa. Vou trazer uma... Ó, vou deixar umas dicas aí no link da descrição, ó. Pra você passar. Você estuda isso aqui, pessoal. Se você seguir... Não precisa seguir a risca, mas seguir bem isso aqui, você vai ser aprovado em todas as pesquisas. Mesmo mentindo um pouquinho, né, galera? Mas, infelizmente, tem que mentir, mas mentir consciente, galera. Não cair em contradição na hora de responder as pesquisas. Então, ó, dicas para passar nas pesquisas de todos os sites. Não é só no Server Reels, nem no Você Opina, não. Vários sites. Seja consumista. Você compra de tudo. Você sabe tudo. Você viaja. Você tem carro. Dicas para respostas. Siga essas dicas para conseguir uma qualificação e obter sucesso nas pesquisas. A maioria das pesquisas são sobre marcas refrigerantes, cerveja, papel, dinheiro e produtos. Geralmente, as perguntas iniciais que eles fazem são... Então, tá tudo aqui, galera. Vou deixar o link aí na descrição pra você... Pra você ler isso aqui com calma antes de fazer as pesquisas. Ó, seria interessante. Muita dica legal. Eu peguei muita dica aqui, pessoal. Agora que eu tô conseguindo acertar aí nas pesquisas. Então, é isso aí, pessoal. Hoje eu trouxe esse vídeo aí, uma outra oportunidade de renda extra aí. Muito rentável, entendeu? Você tendo aí, estabelecendo aí um cronograma de disciplina aí por dia. Pelo menos fazer uns, sei lá, uns 5 sites de... Vou trazer mais aí, galera. Uns 5 sites de pesquisas aí. Você consegue dar uma graninha legal aí, pessoal. Além do Bitcoin, né? Tem que destacar em todas as frentes, galera. Você não tem dinheiro pra investir. Então, você tem que investir seu tempo. Não tem... Alguma coisa você vai investir. Então, é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Que eu vou trazer outras oportunidades pra gente ganhar um dinheiro extra aí. Valeu, galera. Um abraço. Fui!